a minha moto titã tava vazando gasolina direto defeito agulha boia concede né então se a sua moto está vazando gasolina direto pode ter certeza que o defeito é esse aqui ó aquela agulha boia com sede tem gente que às vezes desmonta e troca só agulha pode dar certo mas não pode não dar certo o correto é trocar agulha boia com a sede esse que é o correto fazer conta vazando gasolina direto na moto a moto fica vazando gasolina direto com a torneira aberta